Pois é, falando em trânsito, o movimento nas estradas da região já começou a aumentar, tanto que a polícia rodoviária intensifica a partir de hoje a fiscalização. É a Operação Natal. Assunto para o repórter Márcio Adalto, que está na rodovia Marechal Gondon. Bom dia, Adalto. Qual o melhor horário, então, aí para quem quer pegar a estrada? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Bom, os horários que a polícia vai atuar são durante as 24 horas do dia. O melhor horário sempre é depois das 6 da tarde. Bom, aqui em Aracatuba, nós já estamos presenciando a operação da polícia rodoviária que está parando os motoristas nesse período de intensificação dos trabalhos. Isso porque nas rodovias, tanto aqui de Aracatuba como o Presidente Prudente e Rio Preto, e espera-se ir mais de 1 milhão de veículos nas rodovias que cortam essas cidades. Sobre essa operação, eu vou conversar com o Tenente de Cimar Dias aqui, de Aracatuba. Mais de 300 mil veículos só aqui em Aracatuba, né, Tenente? Fiscalização intensificada. Perfeitamente, né? Haja vista o maior fluxo de veículos em toda a nossa região, aliás, em todo o interior do estado. Estamos intensificando a fiscalização e o apoio ao usuário na Malha Viária Estadual Paulista, nessa nossa região também. É importante frisar que as dicas dadas pela polícia precisam ser seguidas à risca. Perfeitamente. É importante que o condutor, por exemplo, antes de pegar o veículo, verifique aquelas questões de segurança relacionadas ao veículo, como faróis estão funcionando, sistema de iluminação, sinalização, questão dos pneus que estão em condições de uso, mesmo porque há tendência de chuva nesse feriado prolongado, né? E durante o deslocamento aí, a viagem, a necessidade do condutor tomar algumas atitudes importantes, fundamentais, para evitar acidentes e mortes. Por exemplo, nunca deixe que os ocupantes deixem de utilizar o cinto de segurança. Sempre usar o cinto de segurança e sistema de retenção, como cadeirinha, bebê conforto, acidente de elevação. A questão da embriaguez. Nunca dirige o veículo automotor se ingerir bebida alcoólica. É uma ação, uma conduta fundamental para evitar acidentes e mortes. Nunca ultrapasse em local proibido. É importante esse tipo de conduta para evitar colisão frontal, por exemplo, né? E nunca exceda o excesso de velocidade. Nunca exceda a velocidade regulamentar para a via. Porque com esse tempo chuvoso, por exemplo, quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de um acidente mais grave e morte na rodovia. Então, são condutas fundamentais para que a gente tenha uma operação mais segura. Essa intensificação nas abordagens, como a gente está vendo agora, ela acontece até o fim da operação, que termina que dia? Perfeitamente. Até o fim do feriado prolongado, no dia 26 de manhã, estaremos ainda realizando uma intensificação na fiscalização, uma intensificação no apoio aos usuários. Então, o feriado é segunda-feira, no retorno do feriado, segunda-feira à noite e terça-feira de manhã, também estaremos mantendo esse tipo de intensificação, com todo o efetivo operacional e também com o efetivo administrativo que estará apoiando nesse tipo de ação durante todo o feriado prolongado. Tá certo. Muito obrigado, tendente. Feliz Natal para o senhor. para toda a corporação. Eu volto com você, Andréa.